Então galera, eu vou falar nada mais nada menos que a lâmpada em série. Já fiz algumas atualizações dessa lâmpada em série que eu tenho aqui, muito antiga. Ela tem uma lâmpada de 100 watts aqui. O que que essa lâmpada em série? Vem a somada, né? A fase e o neutro, ou fase e fase, depende de onde você estiver. E passa, nada mais nada menos, a lâmpada aqui em série. Por que? Se tiver um curto aqui, na tomada, aqui é a tomada, vai para a tomada. Aqui é a tomada, tomada, entrada. Se tiver um curto aqui, na tomada, vai agir como se fosse um interruptor. E vai, o que que vai acontecer? Vai, só chave aqui e acender a lâmpada. Um dos aprimoramentos que eu fiz nessa lâmpada é uma chave aqui. Eu coloquei uma chave aqui. Por que? Quando essa chave está acionada, está ligado direto à tomada. Quando não está acionada, está ligada a lâmpada. É um dos melhoramentos que eu fiz. E tem outro melhoramento, é essa chave aqui. Se eu estiver para baixo, está na posição aberta aqui da chave. E a lâmpada está ligada. Se eu estiver para cima, aqui está em curto o interruptor e a lâmpada está desligada. Aí, o outro melhoramento que eu fiz foi colocar esse padrão de tomada novo aqui, que já tinha o antigo aqui. Então, tem o padrão americano, padrão normal e padrão novo aqui. Coloquei com parafuso. Isso aqui é uma caixa. Uma caixa de coisa de fruta. Eu não lembro o que era, de 10 quilos. Aí, eu cortei um pedaço da caixa lá. Escrevi aqui, 2024, com aquele pirógrafo que eu arrumei lá. Mas isso aqui é bem antigo. Deve ser de 2015, 2014, por aí. Eu até pintei com de Itaoli aqui. Está do mesmo jeito. E qual que vai ser o outro aprimoramento que eu vou fazer? Vai ser colocar isso aqui. Porque isso aqui vai me permitir fazer de forma rápida, sem ter o fio, sem ter a tomada. Encaixa aqui, chega aqui, encaixa aqui. A coisa que eu quero testar. E, pum, já liga. Sem tomada, sem nada, sem fazer gambiarra. O que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo cortar essa parte de baixo toda aqui. Por que cortar essa parte de baixo toda? Porque eu posso soldar aqui, 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 aqui. Esquece aqui. Isso que eu estou pensando em fazer. Aí, vai diminuir essa parte toda aqui. Por que diminuir essa parte toda? Porque eu quero colocar na lateral aqui, sem ter que me preocupar em isolar nada aqui. Embaixo. E como eu quero colocar na lateral? Com essa mesma coisa que eu fiz aqui, eu dobrei isso aqui. É de poste. Isso aqui é de prender as coisas ao poste. Aí, tem um negócio que a pessoa vem, prensa lá e aperta no poste. É inox de primeiros aqui. Aí, eu quero fazer isso aqui. Coloca aqui, faz um L aqui. Põe um parafuso aqui, um prego. Dos dois lados e prende aqui o parafuso. Pronto. Aí, eu tenho mais um acessório aqui. Então, vamos lá fazer isso. Bom, boa. O que eu vou fazer? É possível soldar aqui? Já que eu arrumei uma estação de solda. Vamos ver primeiro se é possível soldar aqui. Liguei ali. Porque se for possível soldar, que eu acho que é, eu vou pegar e cortar esse cara aí. Corta aqui, corta aqui. Isso aqui é de saída de som. O que encaixa... Opa. O que encaixa a caixa de som, é que isso aqui, eu não sei se ainda tem em som moderno, mas sim, que encaixava em som antigo. A caixa de som. Peguei lá no Felvelho e veio essa ideia. Porque o gringo usa um negócio que usa isso aqui para testar as coisas. Gringo. Aí, aqui, então... Eu posso soldar esses dois aqui, os dois vermelhos juntos e os dois pretos juntos. Já era. Vai ficar chique. Aí, coloca aqui para entortar aqui, coloca aqui para entortar aqui. E aqui que eu pego esse de cima. Que é da mesma cor. Põe aqui. E... Solda aí, ó. Não tinha pensado nisso, não. E o outro, não tem? Ah, o outro é esse aqui. Aqui. Pegar o fruxo, né? O fruxo. O fruxo. Cheio de fruxo. Vamos fazer aqui, não fiz no outro aqui. Ó, soltou aqui de um lado, soltou do outro, mas eu vou entortar aqui. Vai, rapaz, tá quente. Vamos apertar aqui, ó. E apertar aqui, fica melhor. Deixa eu ver se não se tracou, né? Porque eu acho que eu esquentei muito. Tem um fio, tem um fio, tem um fio. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. E aí, deixa eu ver aqui. Pra prender. Pra prender. E esse outro aqui. É que esse fio aqui não é mole, né? Tem que ser um fio desse aqui. E aí, deixa eu ver aqui. E aí, eu acho que é um fio aqui. E aí E aí o pai eu sou bem eu tenho que medir aqui para fazer direitinho bonitinho Tem que medir onde eu vou furar aqui Dá pra cortar mais Dá pra entortar também Entortar tudo pra não ficar a ponta aqui pra fora Não dá problema Pronto Ah, soltou aqui Acho que eu fui muito vigoroso Bom, espero que não tenha derretido aqui e me dê contato Que eu acho que não derretido, né? Esse negócio é robusto Aí eu vou furar, marcar tudo aqui certinho E prender aqui Vai ficar legal, ó Meio Quer ver? Eu vou marcar Tem que tirar mais Tirei Aí eu vou marcar aqui Onde eu vou dobrar Eu vou marcar aqui Onde eu vou dobrar Aí eu vou pegar aquele lincatinho Como não tem que fazer força É, tem que ser mais Tá vendo? Você marca o negócio e tem que ser mais pra baixo Acho que eu tenho que marcar Acho que eu tenho que marcar e dobrar aqui Ah, mas espera aí Eu quero passar aqui Então tem que ser maior Tem que ser maior Tem que ser maior Como não quero que fique perfeição Isso aqui Nunca foi perfeição Eu vou ter que pôr aqui Medir aqui É, vai ficar assim Não tem muito o que fazer Já que eu dobrei aqui Aí depois eu só copiar esse No outro ali Aí eu prendo aqui Com profuso Faço tudo certinho Vai ficar legal Então eu vou cortar Bom, eu tava vendo aqui Eu posso fazer chapa reta Que nem eu fiz aqui Não preciso fazer um L Fica mais difícil fazer um L E L é foda também Não gosto de fazer L Aí eu vou pegar aqui E Colocar as duas chapas retas Amassar elas aqui Que tão meio torta E colocar aqui do lado Fazer o furo E por aqui Aí eu só puxo o fio ali Já é Aí eu tenho que marcar aqui Onde é a furação Vai ficar meio torto Porque tem um Tem um negócio aqui Mas quando prender Vai ficar bom Eu tenho que prender De um jeito que fique Certinho aqui Como é que eu vou marcar aqui Posso Enfiar a caneta ali Não Bom Vou marcar com esse negócio aqui Eu apoio aqui E Que nem eu fiz aqui Pronto Depois eu só copio o furo Pode ser, né Vai ser igual Ou não é igual Acho que não é igual não Aqui 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 pra baixo Quando eu virar lá Não vai ser igual Tem que ser Lá do oposto Então eu vou marcar aqui também Vou furar aqui com A parfusa dele Bem difícil Mas eu vou tentar Então Ficou assim Bonitinho Vou estranhar E prender na lateral ali Só isso que eu vou fazer Depois eu vou Ter que colocar o filo Pra dentro Prender ele Direitinho Posso colocar um indicador Neon aqui também Pra dizer que Que a lâmpada Inserta ligada ou não Vou ver se eu faço isso Isso é legal Aí eu não fico em dúvida A não ser que queima a lâmpada Não ficou muito legal não Esse estanho aqui Por quê? Por quê? Eu tenho que pegar aqui Se o outro pegou Por que que isso não vai? E ó Caramba Improviso Deu certo aqui É só uma Um jeito de isolar Aqui atrás E puxar esse fio aqui Pra prender Não lembra como é que eu aprendi Isso aqui Foi com solda Vou desenvendar O segredo Que permanece Aqui Segredo remense Segredo remense Remem deze Nossa Desenhe aí Passava todo dia Acho que é na Globo respeitei agora mesmo fitas 3m a melhor opção é que essa fita que é 3m scott 3m vou colocar aqui na lateral e o outro aqui vou enrolar com fita isolante 3m novamente vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí E essa é a Gabiá, aí eu posso prender o fiozinho aqui, por exemplo, agora, a lâmpada tá ligada aqui, então se encostar um fio no outro aqui, só não manipular isso aqui quando tiver ligado, deixa eu ver se eu colocar aqui então, aí tem que conectar aqui com a tomada, aí 127. E aí, quando for manipular ali, desligar, pronto, tem que isolar aqui agora, atrás já é, beleza?